JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride and one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride and one horse open sleigh Fala galera, todo mundo na paz do senhor Galera, hoje tá sendo o segundo dia de neve aqui nos Estados Unidos E eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, mostrando a Roxy e a Queen brincando aqui Pra vocês tá vendo aí o tamanho dessas cadelas, como é que elas tão galera Tão muito lindas aí, olha como é que tá a neve braba Olha o tanto de neve galera, que doideira, olha só Meu Deus, neve no mundo, olha como é que tá branquinha de neve Olha lá, gigante Aí elas brincando Eu não deixo elas muito tempo aqui fora não, porque tá muito frio Olha aí, olha essa árvore que top Olha aquela ali Tudo branquinho Roxy, 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 come on now, come on Eita, 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 eita Olha aí que doideira, elas brincando na neve Roxy Que show Que linda Olha lá galera Olha que as bichas gostam da neve Eu tô de bota aqui, ó, tá até afundando pra dentro, olha Tão fundo de neve A neve começou Olha aqui, eita, 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 olha aqui Olha só a altura de neve aqui galera Que doideira, vambora, olha lá Neve demais Olha aqui, Roxy 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 Ai que show Tá bom meninas E elas comem a neve Elas brincam Doideira Muito legal Olha aí Show de bola pra vocês aí galera Canal Planeta Pet Então é isso aí galera Deus proteja todo mundo Tamo junto Não esquece de dar aquele like maroto aí Pra tá fortalecendo o canal Fazendo um videozinho aí pra vocês Tá vendo aí as minhas meninas brincando Como é que elas tão Tão grande, linda, maravilhosa Tão top demais Tá isso aí galera Fui Todo mundo na paz Abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto